Fala aí, galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA IV Polícia. Bom, hoje vamos aí pra mais uma patrulha KPMDF, Polícia Militar do Distrito Federal. Já dá pra ver nossa viatura top de hoje, hein? Tamo com esse corolão top, hein? Corola bonita, hein, pessoal? Bacaninha, hein? Bom, já sabe aí o procedimento, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, confere a playlist e vamos nessa, pessoal. Mais uma patrulha KPMDF, viatura top, hein? Bom, fui paga em ocorrência de denúncia de tráfico de drogas, hein? Olha, cara, já tô vendo até a motocicleta dos indivíduos aqui, ó. Já tá em ponto de fuga, cara. Nossa, nossa, desembarque, Steve. Se abriga, velho, se abriga. Se abriga, velho. Se abriga, velho. Nossa, cara, hein? Eu fui alvejado, mas pegou de raspa. Pegou no colete, né, velho? Cadê meu parceiro? Cadê meu parceiro, cara? Ah, tá aqui, mano. Onde é que você tava, velho? O maluco fugiu. Tá baleado, cara? Não, né, velho? Tá de boas. Solicitou só aqui o IML, né? Vim recolher o corpo. Bom, já fomos recebidos a tiros, né, cara? Eu pensei que os malucos iam estar mais lá pra dentro, né? Vamos guinchar a moto aí. Bom, dentro da viatura mesmo eu já tive que efetuar disparos, né, velho? Pronto, chegou o IML aí. O maluco ainda tá se mexendo, velho? Pronto. O outro corpo já sumia, né, cara? Fazer a segurança aqui do local, pessoal? Já a polícia técnica aí, a civil, né, fazer o seu trabalho. Beleza. Lixo no lixo! Vamos voltar aí no nosso patrulhamento. Volta não, né? Vamos começar. Cara, olha o interior de escorola, mano. Modinho tá bem bacana. Ah, vamos reto, vai. Opa! Vamos pra direita. Estou ouvindo sirenes. Tá longe. Se estivesse perto daqui eu ia te aprestar um apoio, né? Bora, mano. Sai daí, vai. Nossa senhora. Corolinha é top, pessoal. Eu já trouxe esse mesmo Corolla aqui lá no GTA V, hein. Pra quem não conferiu. Pra quem é novo no canal ainda não viu, né, velho? É, só conferir na playlist do GTA V. Eu trouxe ele na versão da PRF, hein. Polícia Rodoviária Federal. Esse Corolla aí. Vamos pra cá, vai. Essa região aqui é bem movimentada, né, cara? O centrão aí. Patrulhando aí, enquanto a VT não recebe nenhum chamado. Ah, eu passei no vermelho. Cara, vamos aqui nessa região aqui. Aqui tem as gangues chinesas, né, velho? Vamos ver se a gente faz algumas abordagens aqui. Tá uma pessoa caída ali, velho? Nossa, a mulher tomou um tombaço, velho. Ou tá bêbada? Ah, tá alcoolizada, cara. Vou solicitar o SAMU pra ela, vai. VT não tem tempo pra ficar aqui não, que a VT já recebeu uma ocorrência aí, ó. Pessoa suspeita na rua ou algum clima. Bora. Sai, mano. Bom, não dava pra gente ficar ali, né, pessoal? Tomar conta de bebida é o seu. Isso aí no cavidade já tem ao próximo. Sai, mano, cê nem cura kill usam! Trânsito complicado, né, velho? Vamos aí, averiguar o princípio é uma pessoa suspeita, né, velho? Puts, eu não tô mal, velho. Não, é ali na ponta, velho. É na outra pista ali, a princípio, deixa eu ver se tem alguém lá em cima, né, velho? A princípio eu não tô vendo ninguém do outro lado, deixa eu tentar ver se ele não é lá em cima, né, se não é algum suicida. Ah, não, não tô vendo ninguém também, né, cara? Pessoa suspeita pode ser algum suicida, né, pessoal? É, não tô vendo ninguém não. Vamos dar que tem aí na ocorrência? Não tem ninguém não. É, bugou o script. Vai ficar com essa bolinha aí, mas tranquilo. Vamos voar até aí nosso patrulhamento. Vamos voar até aí nosso patrulhamento. Vamos fazer uma abordagem aqui, pessoal, esse veículo aí. O veículo tá carregado, mano. Tá lotado aí quatro passageiros. Bom, já deu a ordem de parada. Eu tô escutando briga, mano. Acho que é o barulho do cara cavando ali, velho. Pensei que era barulho de tapa. Porra, perdi o veículo, cara. Não era esse veículo não, hein. Será que ele foi reto, velho? Ah, ele encostou ali. Vamos ver. Cara, o GTA é demais, né, velho? É tanto detalhe na cidade. E a cidade é tão viva, assim, tão real que... Há o veículo aqui, ó. Pensei que ele tem de ir embora. É tão rico em detalhe que a gente acaba se distraindo, né, velho? Bom, deixa eu mandar ele parar mais um pouquinho ali na frente. Aqui tá bom, velho. Fazer uma abordagem aí. Porra, Estevão, tá caindo, cara. Presta atenção, mano. Passando vergonha, velho. Ei, cidadão, desce do veículo aí, mão na cabeça, vai. Desce, mão na cabeça. Vai lá, amortoristas. Afasta do veículo, vira de costa pra mim, mão na cabeça. Sai daí, mulher, não é você, não. Esse povo atrapalhando, né? Vai, passageiro, vira de costa aí. Vira de costa, mão na cabeça. Tem uma mulher ali, né? É uma mulher. Desembarca, passageiro. Desembarca, passageiro. Mão na cabeça, de costa pra mim, vai. A mulher já saiu vazada, né, cara? Fazer uma abordagem aqui primeiro no motorista. Nossa, a mulher caiu do veículo, cara. Olha aí. Putz, não dá pra ir atrás daquela ocorrência não, né, pessoal? Somos um só, né, velho? Vamos ficar nessa nossa aqui. Que o motorista aqui, ele foi encontrado aí e o cara tá com o cartão de crédito roubado, né, velho? Que as mãos estão na cabeça. Casa caia, maluco, ó. A abordagem deu certo aqui, né, velho? Já localizamos o infrator da lei. Se ele não tivesse nada, eu ia atrás daquele veículo, né, cara? Mas como a gente já achou um ilícito aqui, né? Uma ocorrência de cada vez. Casa caia, maluco, ó. O cara com o cartão de crédito roubado aí provavelmente tava fazendo assaltos aqui na região, né, cara? Vamos ver os outros aí. Não vai ter espaço na viatura, não. Olha aí, cara. Tô falando, era isso mesmo, velho. O maluco tá armado aqui, ó. Bom, minha viatura já encheu agora. Vou meter o grampo no outro indivíduo e solicitar uma viatura aqui pra dar um apoio. Bela ocorrência, hein, pessoal? Uma simples abordagem aí. Suspeitei do veículo aí com quatro indivíduos e... Ao realizar a abordagem aqui, procede, velho. Os maluco tavam praticando assalto por aqui, velho. O motorista tá com o cartão das vítimas aí. O passageiro aqui que atrás tá armado. A mulher saiu voada, né, velho? Podia ser vítima de sequestro também, né, pessoal? Ou tá envolvido, eu não sei, né, velho? Odeia esse bug quando o carro some, velho. Beleza, esse maluco aqui tá com nada, mas... Dançou, mano. Tudo junto, né? Ó, o parceiro já tá brigando com a mulher do carro preto aí. Bom, se eles estão em viatura aqui pra dar um apoio... Vem, mano, sai do meio da rua, vai. Ó, já chegou a viatura aí. Nossa viatura já lutou, né, cara? Chega aí, rapaziada. Leva logo esse indivíduo aí. Vambar, Steve. Ocorrência é padrão, hein, pessoal. Top! Tem um DP próximo aqui, né? Tranquilo. Menos três vagabundo, né, pessoal? Tomara que os dois saiam juntos, né, velho? Desculpe. Não deixe o uniforme furar você, filho! Você muda, você fica morto! Vou ter que sair e voltar de novo, cara. Às vezes acontece dos dois saírem juntos, né, velho? É mais rápido. Tá, vamo lá. Beleza. Por favor, me desculpe. Eu acho que você sabe como isso vai. Você está aqui? Você sabe quem você está falando? Cuidado! Bom, pessoal. Vamo lá, acabou de ser passado em ocorrência. Atividade suspeita em um hotel aqui. Vamos testar o hotel com brevidade. Bora lá. Sem maiores. Pessoa suspeita em um hotel de luxo aqui da região. Vou me encostar lá e averiguar, né, velho? O suspeito não parece bem... Nossa, o cara já está correndo, velho. Por favor, me conheço. Que maldito desculpa! Jesus, o que o...? Peraí, ele está pra cá ou está lá fora, velho? Acho que ele está lá fora, Estevão. Volta aí, mano. Acho que ele saiu quando eu vi a viatura, né? Olha ele aqui, velho. Nossa, está com a faca, está com a faca. Solta a faca, maluco. Solta, solta. Para de tirar, Estevão. Não atira não, mano. Porra, Estevão. Estava na mão o cara já, mano. Os parceiros pistolas, né, cara? Tá, vamos chamar o resgate aqui pra ele, velho. É efeito Bolsonaro, né, mano? O maluco já estava na mão, já. O parceiro não teve piedade, não, mano. A faca aí do indivíduo. Se eu licitar o Samun aí, aparece com... Não tem mais jeito não, né, velho? Bom, já solicitei o Samun novamente aí. Estava chamando meu telefone móvel. Ah, mano. Vou tentar de novo. Crashou o script, velho. É, crashou o script, infelizmente, velho. Não dá nem pra solicitar o IML. Beleza. Então vamos retornar em nosso patrulhamento, né? Da hora a ocorrência, hein, velho. Vamos pra cá, velho. Ó, tá rolando uma abordagem ali. Vai, vai. Vai desoconar ao giro. Vai, vai. Vem. Vai. Vai. Van. Vai. Cara, esses taxistas, hein, mano. Nossa. Beleza. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a nossa patrulha de hoje, hein. PMDF de Corolão. Se eu entro dando no like, até o próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho